E aí galera, VitoPWG aqui com mais um vídeo pro canal E nesse vídeo galera eu vou estar fazendo pra vocês aqui de novo Skawars né galera Skawars, Skawars Verdadeira Skawars Onde eu comecei meu primeiro vídeo do canal Skawars É Skawars Você foi muito lembrado da minha vida Primeiro vídeo do Skawars Já tenho uns cento e tantas viserações no meu primeiro vídeo Dá uma passadinha lá galera pra vocês verem o meu primeiro vídeo E coisa e tal galera Galera eu tô aqui gravando mais um vídeo de Skawars galera Nós vamos tentar fazer armadilhas Pra vocês conseguirem ganhar uma partida aqui Amadilha aqui dentro do Skawars meu Algumas amadilha e coisa e tal né galera Já tem um fazendo ali Ponte Vamos tacar um ali pra Vamos dizer que pode ter alguém ali Eu não tô vendo Acho que não tem galera E galera É No outro vídeo galera Eu fiz um vídeo de zoeira galera É Trollando também os caras Só que eu não consegui fazer muito galera Os caras não acreditaram então Eu vou tá Fazendo esse vídeo aqui Galera agora eu volto Tá bom Ô galera Não Que galera eu foda Não Que burrice Não Cê tá louco Ah não Que miserável Eu não vi você Puto Que descrama Pera aí galera Vou entrar em outra partida aqui Uma vez que dá certo Entrou em outra partida aqui Ainda bem que o servidor do plugin Não tá Não tá muito cheio Agora Ah não Cara Eu tô aqui apresentando meu vídeo Cara E você Atravessando a minha frente Não Não quer isso Não quer isso Eu vou te encontrar um dia Você vai ver miserável Eu vou te encontrar um dia Eu vou te passar a mandioca Opa Passar a mandioca não Eu vou te passar a espada Não sei se você vai ver Rapaz Tô apresentando meu vídeo Desgramado do cara Vem Querer vim Ah Toma Não tô galera Então não vai fazer essas armadilhas Galera Essas armadilhas Vamos tentar fazer uma armadilha Que agora né Vou pensar na estratégia aqui né Vê se não tá vindo nenhum cara A miserável Ah Ah Que ruim de milha que eu tô Meu Deus Ai Ai Vamos ver se eu faço Se ele vai ser meu amigo Ixi Eu tenho só uma bolinha galera Só tenho uma Bora ver se eu dou cuidado velho com essa bolinha Mentira velho Que lagou bem na hora Ah não Ah não Ah não Galera Eu vou passar pra Pra ele daquele cara ali E vou tentar fazer a armadilha lá galera Espero que ninguém me derrube né Eu sou azarento com isso Ah Vou dar uma urgência de pegar aquele cara bem ali galera Eu gosto de fazer mais armadilha no servidor aqui galera Nossa tá lagando galera E olha que eu tô gravando a 90 e pressa Cravado Cravado Ah não Aquele cara ali Eu quero clicar aquele cara Aquele cara Que merda velho Ah não Eu não corri direito Ah não Que merda Não galera Vou entrar na outra sala aqui Oh meu Deus do céu Não Agora eu fui Que burrice Ah Eu já acho Burrice Tô Tô ficando é duro aqui agora Não corri direito Aquela miséria Pega e não vai pra lá Mas bora pro vídeo aqui galera Bora pro vídeo aqui Liga não galera Aqui é doiteira mesmo Como se diz os caras aí que faz os vídeos Aqui é hardcore Aqui é hardcore Só que não né É Que merda Tá dando uma lagada louca aqui Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acertei Derrubei Derrubei Vai vai Conta aqui Conta aqui Ah não Não é possível Que você não toma Que knockback Cara Ah não Desculpa galera Minha avó falando aqui Meu Deus Ah não O cara não tomou Que knockback Pra que isso Pra que o cara Desse usa um hack Meu Deus Começou a chover aqui Caso galera Tá lagando galera Tá demonstrado A louca Ficar ligado Com os caras ali Né Com os caras Podem pra minha Ponta Pra minha Pra minha Agora se tiver algum Barulho de chuva aí Galera Porque aqui em casa Tá chovendo Ah miserável Não Que merda Que merda Que esse cara faz Vamos entrar Na outra sala Aqui galera Entrar na outra sala Aqui né Porque aqui em casa Tá chovendo Começou a chover Aqui agora Né galera Começou a chover Aqui agora Tá travando Galera Tá travando Tá travando Mas vai continuar O jogo assim mesmo Acho que Acho que Nessa sala Aqui dá pra Dá pra Fazer uma armadilha Tá legal Fazer uma armadilha Aqui Ah não Não é possível que Tá travando Vai estragar meu vídeo Não Miséra Isso não vai estragar Meu vídeo não Ah não Que miséra Vem Vem Não Vamo Não é possível Um trem desse Não Cara Vou 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 Encerrar Aqueles caras Legal Vou Encerrar Aqueles caras Ali Eu vou Aí Nossa Quase Nossa Nossa Ah é miserável Aquele cara Ah não Que burrice Eu sou burro demais Que isso Agora foi totalmente Uma burrice Totalmente Uma burrice Vamos entrar Não Vamos entrar Noutra sala Não é possível Entrar nesse Não Não é possível Que hoje Eu tô burro demais Nossa senhora Que isso Que isso Que isso Ah meu deus Vamos aqui Vamos aqui Vamos jogar Essa última Partida Aqui Pra ver Se é A partida Épica Do jogo A partida Épica Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que lag Tá dando Essa bosta Aqui Nossa Tá cravado Agora 89 79 Vai 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 Vou lá Tem que pegar Essa briga Desse cara Nossa Aqui Vamos entrar Em outra sala Que não é possível Uma Imundice Dessa Não Não é possível Imundice Dessa É uma Miseria Oh meu deus Se eu não Se eu não Fizer Fiz uma Bosta Desse aqui De novo Nessa Aqui Eu vou 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 Passar Isso aqui Nossa, pensei que ia largar, nossa, derpiu, que eu já vou dar uma ida pro meio já, né? Vamos, colocar aqui, ai, 2-0, ai, não, não acredito, aaaah, misera, oh, eu te acho mesmo, Não, não, ah não, ah não, eu travei ele no buraco ali, hein? Travei ele no buraco, ah não, galera, ai, 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 não então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá chacoalhar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, chacoalhar, Agora não é possível entender. Mas não peguei aquilo ali? Sim? Ah, tá tudo ali. Ixi, que diabos tenho que apertar aqui. Eu vou pedir pra ele ser meu amigo. Não, você não quer ser meu amigo, não. Que gacho, velho. Nossa, velho. Eu fui burro demais. Esperar o cara me bater. Miser. Nossa senhora. Não, não, não. Agora eu fico só porque eu fico com raiva. Eu vou entrar de outra parte. Só porque eu fiquei com raiva. Nossa senhora. Que burrice minha. Tem que pensar que um cara vai... Tem que pensar que um cara que joga o Minecraft vai ser aquele amigo do outro. Tem que a importância do Minecraft é ganhar a kill. É ganhar a vitória. Meu Deus. Eu passei muito burro mesmo. Meu Deus. Que diacho, velho. Não faço lugar nenhum, velho. Nenhum. Ai. Ai. Pegação necessária. Ah, não. Meu Deus. Tô indo pra pegar até os itens. Ah, não. Misericórdia. Ele tá dando deslagrado a doida aqui. E um tem desse. Não, o cara vai tentar pegar o outro. Eu vou pra lá. Ó, querida. Ah. Mescara. Misericórdia. esperei de novo que acho que miseria eu vou entrar na outra partida aqui não tem jeito não não é possível que não a partida dessa eu ganha essa vai ser a última essa vai ser a última o meu ganho o meu veloz meu deus a leg 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 tem que inventar a música pro leg inventar a música pro leg né vai ser bem assim galera a leg 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 jogando de crash tem leg jogando tudo tem leg meu pc é fraco e eu e o de vocês não a que leg 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 não com a bosta a bosta meu deus que é isso a bosta a bosta a descrever do meu sobrinho não cala a medo vou dar um fio um treino na boca dele nossa senhora e tem que entrar com a anima aqui eu vou aqui galera somente me derruba aí character se você me derruba se você me derruba eu vou te pegar de elerz detailan kit acho meu deus eiheimer senhora vem eu tô sendo burro demais não não oh 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 Aonde eu acho mesmo? Vamos lá, vamos lá Minha renda não sei se está longe Não, eu vou tentar riscar aqui, galera Vou tentar riscar aqui e chegar lá Espera que ninguém... Que dia, acho que está travando doido aqui Ai, ai, ai Vamos MLG Marota Mas que misera, velho Eu não fiz nem... Ah, não, velho, nem MLG eu sei fazer, cara Que isso, não, velho Não, eu desisto, velho Eu desisto Eu desisto total Vou me suicidar Não chore por mim Mas eu vou me suicidar Ai, MLG louca Você viu a MLG que eu fiz? Mentira, já tinha água lá já Oi, tem um cara aqui Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah, mas que diacho, cara Você é o que? Você é ninja no maroto, é? Mas que misera Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ah, não, cara Não mata eu não Vai, por favor Mata eu não, mata eu não Ai Morri Ah Não Eu morri Eu morri Não, galera Então esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo também Esse foi o vídeo, galera Escreve no canal aí Escreve no canal dos parceiros Que tá na Que tá aí na descrição Também, galera Escreve no canal E inscreve se não for inscrito também Deixa o seu like aí Gostoso Um like top aí Eu sei que meu vídeo foi uma bosta Um trap Uma coisa louca, velho Um lixo, galera Não, meu vídeo foi bom, galera Meu vídeo foi top Mentira, cara Meu vídeo foi ruim demais, cara Mas não Mesmo assim, galera Deixa o seu like E inscreve no canal É Já falei isso, né Até pra terminar o vídeo Meu Deus do céu É um cara burmeiro Ah, misera Ah, não Oi, me ligera Mentira Foi aquela hora lá Então, galera Esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado E também do feed Deixa o like Comentário Desafio aí também, galera Esse foi o vídeo Falou E até mais, galera Tamo junto